Na cidade de Sabinópolis, um homem foi preso por tráfico de drogas. Com ele, a polícia prendeu cocaína, maconha e crack. A Alessandra Garcia vai contar detalhes dessa ocorrência lá da querida Sabinópolis, Alessandra. Isso mesmo, Nico. Essa operação, ela foi realizada pela polícia militar no bairro Operários, em Sabinópolis, e foi voltada para o combate ao tráfico de drogas. Os militares, eles apreenderam escondidos num terreno baldio algumas quantidades de drogas, de substâncias, que foram algumas buchas e também alguns tabletes, que tudo indica serem de maconha, alguns pinos de alguma substância que parecia ser cocaína e algumas pedras que tudo indica ser crack. Os materiais, como eu disse, estavam escondidos aí num terreno baldio. Dois homens suspeitos estavam na hora dessa abordagem da polícia. Um desses homens era suspeito de venda, que foi levado para a delegacia detido por suspeita de tráfico de drogas. E um outro que seria uma pessoa que estava ali comprando esses entorpecentes. Esses homens, aliás, este local era monitorado já há algum tempo pelos militares ali daquela região. A turma vai monitorando, né, Alessandra? Vai vendo a movimentação. Aí, na hora certa, chega e o famoso dá o bote, né? Aí pega tudo aí, ó. Sabinópolis, terra do nosso querido amigo Cacau. Um beijo no coração de lá. Obrigado, viu, Alessandra? Obrigado, Alessandra. Obrigado, Alessandra.